Diálogos interdisciplinares de hoje com o professor Mário Sérgio Cortella, foi professor titular do Departamento de Fundamentos de Educação da PUC de São Paulo, secretário municipal de educação de São Paulo, é um dos filósofos mais festejados e conhecidos do país, fez a filosofia entrar na casa de todos nós com muita facilidade e com muito bom humor, vários livros publicados, palestrante, renomado e conhecido no Brasil todo. Professor, boa tarde, tudo bem? Sempre, você sabe que é sempre gostoso conversar com um colega, como o professor Carlos é, especialmente alguém que se dedica a uma atividade decisiva como essa do Ministério Público. Na minha família algumas pessoas estão também nessa atividade e eu tenho um gosto muito grande de poder ter, nesse momento, dentro de algo que é interdisciplinar, um pouco daquilo que a filosofia pode colaborar entre aqueles que, com alegria, ajudam a proteger nossa cidadania, não é, professor? É isso mesmo. E esse quadro de diálogos interdisciplinares é uma tentativa disso mesmo, de não deixar com que nós do Ministério Público fiquemos ensimesmados no direito, até porque quem sabe só direito, não sabe direito e nós dialogamos com outros profissionais de referência, como o senhor. Esse convite que nos enriquece bastante e, de pronto, eu antecipo o meu agradecimento mais uma vez, ele é um diálogo sobre aquilo que nós estamos passando, professor. Nós queríamos ouvir a filosofia sobre esses momentos. E eu começo com a seguinte pergunta. Hoje, precisamente hoje, nesse dia que nós estamos falando, nós estamos mais ou menos com 40 dias de isolamento. Algumas pessoas ficam bastante angustiadas, impacientes, até revoltadas com esse fato. Eu queria que o senhor começasse falando sobre a resignação nesses tempos. Olha que coisa boa. Resignar-se é diferente de conformar-se. Uma pessoa que se conforma é aquela que aceita sem nenhum tipo de reação. A resignação, ela tem uma marca da capacidade de entender a razão daquilo que se está fazendo e resistir, eventualmente, quando é necessário fazê-lo. Há toda uma área da filosofia e você, sem dúvida, como professor e alguém da área do direito também acabou estudando, que é a escola estoica. O estoicismo. E uma das bases do estoicismo é exatamente uma resignação inteligente, que não é aquela resignação derrotada, não é aquela resignação de alguém que diz, poxa, eu não tenho nada a fazer. Ao contrário, insisto, é a resignação que seja mais consciente, deliberada daquilo que se faz. Por exemplo, nesses 40 dias que é mencionado, eu estou a 39 em distanciamento social. Uma parte disso é isolamento, isto é, sem nenhum modo de saída do meu local de moradia. E três vezes, aliás, quatro nos quais saí, eu saindo de carro não tive contato com pessoa alguma, porque eu não fui a local algum onde houvesse outras pessoas. Isso significa que esse distanciamento, ele é cautelar, ele é uma salvaguarda. É algo que eu quero, para fazer referência a algo que está no vosso campo, eu quero ter o meu corpo, o meu habeas corpus, nesse sentido, como uma coisa que é integral. Por isso, esses tempos são difíceis, eles são complexos. Eles colocam à prova, professor, algo que nós nem imaginávamos que pudesse estar no nosso horizonte. Uma parcela da nossa petulância, às vezes, como seres humanos, nos deixava supondo que não haveria nada a enfrentar, que nós não enfrentássemos com tranquilidade e que coisas dessa natureza aconteceriam só com gente desqualificada ou longe de nós ou, como se falou, no início dos anos de 1980, quando da presença do HIV, com gente imoral, quando não se tinha clareza do que era. Então, de repente, nós nos assustamos um pouco. A filosofia chamaria isso de uma grande indagação. Uma grande indagação, hoje que é, qual é o nosso lugar? Qual é o nosso poder, de fato, em relação à vida? Qual é a nossa capacidade de aceitar aquilo que não pode ser recusado, entendido aí, como eu dizia, a resignação com consciência? Mas jamais a conformidade. Haja vista, e eu concluo, o número de pessoas pelo planeta fora que se juntou para tentar enfrentar de um modo consciente, inteligente, científico, aquilo que agora nos ameaça. Por isso, o susto é grande, o estoicismo não é tão suficiente para tudo que nós estamos vivendo agora. Muito bem. Professor, em tempos de normalidade, e o senhor fala isso vez ou outra, as pessoas se reúnem em torno de uma churrasqueira para fazer churrasco, em torno de um fogão a lenha para fazer sua carne de lata, o seu frango com piqui aqui no Centro-Oeste. Agora, esse confinamento que nos tomou de assalto a todos, sem a nossa querência, ele impôs um convívio familiar muito mais intenso, ele intensificou as relações familiares. Isso, obviamente, traz resultados bons ou resultados ruins. Há pouco tempo, um amigo, professor, escreveu um artigo dizendo que isolamento permitiu que ele fez algo com os filhos que ele nunca tinha feito, que era uma limonada. um outro amigo, vizinho, querido amigo, disse que casado há 22 anos, conheceu sua mulher e está tremendamente apaixonado por ela agora, que ela é uma pessoa ótima, nunca havia convivido tão intensamente. Mas, de outro lado, os dados têm nos mostrado que aumento do número de violência contra mulher, violência contra criança, ingestão demasiada de bebida alcoólica, esse confinamento é um catalisador do que há de melhor ou de pior, ou ele é um elemento também causador disso? Ambas as situações. Nós temos a pressão, o sufoco, a agonia de termos de ficar mais reclusos. Pessoas, por exemplo, como eu e muitos outros, podemos ficar em casa. Há pessoas que não têm condição de fazê-lo, seja porque estão numa atividade essencial, seja porque aquilo é algo de emergência para ela, em relação a algumas atitudes e até de sobrevivência. Mas pessoas como eu, que posso ficar em casa e que estou nesse tempo, evidentemente que parte das minhas formas viciosas de conduta que existiam antes da pandemia, elas agora podem sim ser maximizadas. Ninguém inicia, por exemplo, uma circunstância de brutalidade e de violência doméstica só por causa do confinamento haveria, entendo eu, uma inclinação, uma tendência, sem ser lombrosiano, imaginando que nasceu com essa disposição, por uma conformação crâniana que fosse, mas entendido aí como já uma atitude prévia à pandemia e que, portanto, coloca a pessoa numa rota em que ela exercita com maior facilidade aquilo que para ela é uma convicção absolutamente ofensiva, absolutamente ilegal, mas que entende como agora, passível até de ocorrência, entre outras razões, porque é mais difícil que alguém que é agredida, por exemplo, dentro de casa, saia para fazer uma denúncia, vá até a autoridade policial para o registro de algo que coloca a existência dela sob ameaça. Mesmo que haja todos os meios eletrônicos, ficou um pouco mais difícil que se possa ter contato. Por isso, a pandemia em si, ela gera, sim, algumas condutas que são mais complexas. Você levantava aí, tem um amigo que descobre que dá para fazer do limão a limonada com os filhos, ou o outro que se reapaixona, ou apaixona agora numa outra circunstância, esse é um dos lados que é bom dentro dessa situação. Mas há outros que não são. A convivência contínua, sem respiro, ela precisa ser negociada. Para usar uma expressão que, especialmente em espanhol, se usa ali mais, é preciso uma concertación, é preciso aquilo que se chamaria de uma justiça restaurativa dentro dessa convivência, que se acerte, se conserte com o ser mesmo, se conserte os modos, inclusive, de privacidade. Assim como uma criança ou um jovem quer também, em vários momentos, ficar sozinha, mesmo que ela tenha o pai e a mãe à sua volta, ou quem a cuida, ela não quer ficar o tempo todo com o adulto. O mesmo vale para os adultos. Por isso, eu imagino que famílias que consigam hoje ordenar um pouco melhor o espaço de convivência e manter também os seus tempos e momentos de maior isolamento individual dentro do espaço coletivo, conseguirão um nível menor de rusgas e rupturas. Em relação à brutalidade e à violência doméstica, que o professor mencionou, é claro, que toda a estrutura de justiça, todo o apoio do direito para que essas pessoas não fiquem reclusas dentro da reclusão, que elas não fiquem amarradas, confinadas num confinamento, que é a atitude de outra pessoa. Por isso, eu tenho visto em vários estados brasileiros que há já canais de conexão para que quem está submetido a algum tipo de constrangimento ou de violência dessa natureza possa alcançar socorro. Hoje, como bem sabe o professor, a tecnologia favorece isso um pouco. Quantas vezes pessoas pediram socorro, não só mulheres, mas especialmente mulheres, utilizando redes sociais e obtiveram ali algum tipo de auxílio. Daí que, claro, o confinamento sempre trará algumas consequências que a gente nem imaginaria. Mas a pessoa mostra o que é em confinamento ou fora dele. Bom, professor, tocando num tema que o senhor já feriu aí, dois temas, na verdade, redes sociais e relacionamentos, só que olhando agora para fora, não para dentro de casa, o que nós temos observado ultimamente em redes sociais é o que o senhor chama de retórica furiosa, me parece, que esgarça um pouco essa capacidade de reflexão individual, coletiva, que gera aquela recusa furiosa também contra esse mundo intelectual, aquele desprezo pela cultura. O que é isso que acontece hoje? Bom, um grande filósofo alemão que, sem dúvida, o professor estudou, porque ele também está no campo do direito, que é Hegel. O filósofo Hegel tem uma frase que eu uso com frequência, na qual ele dizia, quem exagera o argumento prejudica a causa. Quem exagera o argumento prejudica a causa. E hoje nós temos várias pessoas, por exemplo, que não pensam como eu penso no campo da política, no campo da religião, no campo da arte em geral, mas que não é algo que eu queira excluir. Pessoas que não pensam como eu penso não estão necessariamente erradas só por isso, mas também não estão necessariamente certas só porque não pensam como eu. Nesse sentido, a necessidade de argumentação, daquilo que chamaria de um diálogo, que um grande professor que é formado em direito, muita gente não sabe assim, foi Paulo Freire, o grande pernambucano, aliás, o doutorado dele é na área de direito na universidade, hoje, Universidade Federal de Pernambuco. Paulo Freire falava em diálogo como sendo uma forma de aproximação e não de distanciamento. Nesta hora, um país como o nosso precisa, sim, recompor as forças argumentativas. E, acima de tudo, entender que eu não necessariamente, porque te discordo, sou alguém que sou teu inimigo. Eu tenho um pensamento diverso. Vez ou outra, eu posso até ser teu inimigo. Karl Popper, o grande pensador britânico, dizia que é preciso não tolerar os intolerantes. É preciso não tolerar os intolerantes, que é uma sociedade que tolera os intolerantes, ela acaba sendo vítima da sua própria abertura. Ele falava isso a propósito, inclusive, do que mais tarde vai gerar a estrutura nazista na Alemanha do século XX. Não tolerar os intolerantes significa proteger a democracia. O professor já deve ter me visto, em alguns momentos, lembrar essa ideia, que agora vou falar de novo. Democracia não é ausência de ordem. Democracia é ausência de opressão. E todas as vezes que uma retórica furiosa, todas as vezes que é ausência de argumento, todas as vezes que alguém quer não me convencer, mas me assustar, isto é, me aterrorizar, evidentemente, que isso é opressão. Volto eu a um ponto. Isso é importante para que a gente não esqueça que uma parcela das pessoas, ela acaba desprezando o pensamento intelectual, o pensamento científico, talvez porque uma parte da ciência não tenha chegado tanto às pessoas no cotidiano que tem outro nível de escolaridade, outro nível de formação. Algumas das pessoas que desprezam a atividade intelectual, elas o fazem por má fé, elas o fazem por uma convicção da sua brutalidade mental. Mas uma parte o faz por desconhecimento. Eu tomei como tarefa, como docente que sou, faz 45 para 46 anos que eu sou professor, eu tomei como tarefa a possibilidade de traduzir um pouco aquilo que é o pensamento filosófico para o conjunto das pessoas, inclusive na mídia mais popular, nas falas, nos eventos. Essa é uma tarefa que eu me tomei. Não como iluminador, não como alguém que vai pontificando e dizendo, olha gente, vocês não estão entendendo direito, né? A minha lógica, professor, é assim. Em vez de dizer pense isso, é dizer pense nisso. Em vez de dizer, repito, pense isso, é dizer pense nisso. E essa ideia do pense nisso, ela exige que eu não seja tolo. Nem para desprezar quem sabe o que eu não sei e nem para achar que quem não sabe o que eu sei é menos do que eu, mas também não achar que quem sabe o que eu não sei ou comigo não concorda, só por isso essa pessoa está certa. Isto é, humildade intelectual é uma virtude absolutamente necessária. Bom, isso toca em todos os campos, de qualquer tipo de relacionamento, inclusive no relacionamento político ou na esfera política. O senhor trata também de consenso político. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Consenso não é o constrangimento que conduz a uma norma exclusiva e única. Eu acho que há, numa ação, por exemplo, em que há política institucional, porque políticas e políticos todos somos, à medida em que somos cidadãos e cidadãs. Mas entendida aí a política institucional, que é aquela que se dá nos níveis, seja de natureza partidária, seja nas instituições formalizadas em geral. A função da política é a criação da paz social, da harmonia, da capacidade de convivência, da capacidade de sustentação das vidas que estão num determinado território ou nação, para usar uma expressão um pouco mais ampliada. Mas, todas as vezes, que essa política, em vez de ela produzir consenso a partir de uma reflexão que emane dos diálogos, ela produz a imposição, evidentemente, que isso não é, de modo algum, um consenso. Ao contrário, até se coloca de modo autoritário, de forma impositiva, e rompe a possibilidade, inclusive, de ter perenidade essa condição. Por isso, o consenso, ele não é a obrigatoriedade de que eu concorde sempre contigo, por exemplo. O consenso está em que eu, mesmo de você discordando, seja capaz de dizer que, momentaneamente, eu vou apoiar aquilo que você coloca, porque isso é importante para uma percepção maior. Em vários momentos, quem atua nessa atividade sabe. Eu nunca tive uma atividade política institucional, exceto nos quatro anos em que fui servidor público na Secretaria de Educação da cidade de São Paulo, dois anos como secretário municipal, que o professor lembrava antes. E, nesse período, em vários momentos, eu abri mão de algumas posições mais sólidas que carregava em nome de algo que era maior do que as minhas posições, que, portanto, favoreceria mais a comunidade. Eu lembro, professor, talvez saiba, sempre que a tarefa do poder é servir, não é se servir. A tarefa do poder é servir. Servir a uma comunidade, a uma família, a um princípio, a uma nação. Não é servir a si mesmo. Por isso, é claro que esse consenso se estabelece a partir das divergências, sem que elas entrem em confronto. Eu faço uma distinção, usualmente, entre conflito e confronto. Conflito é a divergência de ideias e posturas, e a tendência do conflito é superado, chegar a convergir. Confronto é a tentativa de anular outra pessoa, fazer com que ela desapareça. Eu até dou um exemplo, às vezes, na aula, em palestras, às vezes se chama uma partida de futebol de confronto. Ela não é um confronto. Se ela fosse um confronto, o outro time teria que deixar de existir. Teria que não poder mais praticar aquilo. Aliás, num campeonato de futebol, se houvesse confronto, não haveria o jogo. Por quê? Só existe o jogo porque o outro continua existindo. Uma partida de futebol não é um confronto. Ela é um conflito em que se busca vencer numa circunstância. Tem o inverso também. Chamar uma guerra de conflito armado. Ele é um confronto. Porque no confronto se busca anular aquela outra, fazer com que a outra parte deixe de ter existência. Uma democracia, ela cuida para que os conflitos não degenerem em confronto. E o consenso, numa democracia à parte, aí eu concluo isso de um ponto, que é diversidade na reflexão, unidade na ação. Se eu sou alguém que está na atividade política e institucional, seja no executivo, seja em relação àquilo que é o nosso legislativo, legislativo, a minha forma de atuação teria que ser diversidade na reflexão, unidade na ação. Afinal, o poder é para servir, não para se servir. Muito bem. Professor, nós até combinamos que eu não tomaria muito tempo do senhor, que eu sei que nesse termo de quarentena a gente trabalha ainda mais, trabalha sem parar. Então, nós vamos encaminhando já para o final, mas eu queria pedir ao senhor uma última reflexão. Eu tenho uma querida professora, até na Universidade de São Paulo, a professora Adete Medawar, e em algumas conversas ela sempre diz que, nas reflexões dela, ela acha que talvez o Brasil não tenha se tornado aquela nação que todos esperamos que ela fosse, ou se tornasse, porque nunca passou por uma grande guerra, uma pandemia, um desastre natural, e as pessoas não foram forjadas na luta. Superado essa, quando nós superarmos essa pandemia, nós vamos encontrar um território muito complicado em todas as esferas econômicas, políticas, sociais. A minha pergunta final é, quando chegar lá, ainda dá? A professora Adete Medawar, que aliás, atuou também na PUC São Paulo, que é a minha universidade de origem, no qual eu fiquei 35 anos, e por várias vezes dei aula, inclusive no curso de Direito, a professora Adete, ela lembra algo que é importante de se refletir. O Brasil nunca teve, de fato, algo que fosse tão expressivo como outras nações tiveram, e que nos colocasse à prova. No entanto, mesmo que nós não tivéssemos esses eventos, que fizeram com que uma nação se provasse na sua possibilidade de superação, nós temos outros modos no dia a dia de desastres que não são naturais ou não são biológicos, como esse atual. São desastres sociais e econômicos. Nós temos uma população em que a distribuição de renda é muito restrita, nós temos uma miserabilidade na convivência e nas condições até de criar a própria existência de uma parcela grande da nossa população, que já é provada no cotidiano. A grande novidade nesse momento é a possibilidade de nós termos, primeiro, um inimigo, no caso um vírus, que é extensivo, ele é universalizante. Segundo, que ele não tem uma escolha muito direta em relação a quem ele chega. Talvez a escolha que poderá vir, a gente espera que não, é quem é que a ele sobrevive em função até da disponibilidade de meios de cuidado e proteção no campo da saúde. Ainda assim, eu acho que nós não teremos uma mudança tão significativa, professor Carlos, num passo seguinte. Por quê? Porque o impacto trazido nesse tempo, ele vai trazer tamanho distúrbio no campo mesmo, na nossa convivência da economia, naquilo que seja após pandemia, quando ela endemicamente puder ser colocada, que as nossas relações, se nós tivermos um poder público que consiga impedir as fraturas sociais, que seja capaz de cuidar com o recurso público de quem tem emergências e urgências, aí sim a gente evitará esse tipo de quebra, de fragmentação. Do contrário, eu acho que o nosso aprendizado, se não houver por parte do poder público em geral, a capacidade de cuidar, aliás, é para isso que existe, a capacidade de cuidar com o apoio da sociedade civil, nossa lição será a imposição de algo muito ruim, que é uma lógica da sobrevivência, na qual eu me coloco como alguém que a qualquer custo vai buscar ficar protegido. Ora, acho, quando Stefan Zweig, um austríaco, que veio para o Brasil fugindo do nazismo durante os anos 1930, ele escreve um livro chamado O Brasil, O País do Futuro, ele indica ali uma possibilidade para quem vivenciou aqui algo que era a não existência daquilo que ele estava encontrando na Europa, que era a discriminação, a ditadura, o risco da ameaça brutal, mas ele não viveu o suficiente para perceber que nós ainda não fizemos essa construção, mas nós poderemos fazê-lo. Eu não acho que Stefan Zweig, ele estivesse absolutamente delirante quando fala em País do Futuro, ao contrário, se nós aprendermos lições que estão sendo colocadas no cotidiano de solidariedade, de fraternidade, de compaixão, daquilo que é homens e mulheres na atividade pública que são capazes de doar, não a vida, mas doar a inteligência, o esforço, e até colocar a vida em risco para proteger outras vidas, isso nos honrará. E aí, sem dúvida, talvez a gente negue um pouco algumas das coisas que temos na nossa trajetória, que é achar que a nossa lógica é cada um por si e Deus por todos e conseguimos consolidar algo especial, que é um por todos e todos por um, aquilo que um jurista, alguém do campo, do Ministério Público, para citar o latim tão apreciado na vossa área e na minha dia, Exploribus Unum, Exploribus Unum, que inclusive está na origem, por exemplo, da tão admirada nação norte-americana. Muito bem, professor. Eu agradeço muitíssimas as suas reflexões, a disposição de conversar com o Ministério Público brasileiro filosoficamente, chamar a reflexão. A Escola Superior do Ministério Público da União fica imensamente honrada com essa participação e nós esperamos tê-lo em breve mais conosco. com alegria. Eu lancei um livro esse ano que o professor mencionou de forma indireta chamado Ainda Dá, A Força da Persistência. E a minha perspectiva é exatamente essa, Ainda Dá. E nas outras vezes que a escola tiver interesse e nós conseguimos articular as nossas agendas, que é uma palavra especial para os tempos atuais, com gosto e alegria. Vamos conversar assim, professor Carlos. Muito obrigado, professor Cortella. Fico muito honrado e agradecido. Abraço. E aí E aí E aí E aí Obrigado.